Alô, alô pessoal, tudo bem desse lado? Connosco também está tudo bem. Ora, hoje trago-vos um tema assim um bocadinho delicado. Já não é tão delicado, mas em tempos já foi. Confesso que o xerei algumas vezes, porque é complicado. Quando nós queremos muito uma coisa e não conseguimos, estamos constantemente a levar com negativos e negativos e negativos. Enfim. Eu já sabia que não ia ser logo à primeira, nem logo à segunda, até porque eu tive durante muitos anos um implanón, que é aquele aparelhozinho no braço. Ele mede mais ou menos assim este tamanhinho e protege-nos durante três anos. Ao fim desses mesmos três anos tem que ser retirado e renovado, se nós quisermos, claro, por um novo. Eu sempre me dei muito bem com ele. Há mulheres que não dão. Mas pronto, depois se vocês quiserem que eu fale sobre o implanón, é só referirem nos comentários cá abaixo, que eu falo-vos sobre o implanón e sobre outros meios contraceptivos. Pronto, como eu usava um meio contraceptivo há muitos anos, desde os meus 16, 17 anos, eu sabia que quando retirasse, porque o meu organismo, o meu corpo já estava muito habituado a ter aquela substância no organismo, sabia que não ia ser logo, nem à primeira, nem à segunda, mas pensei, pronto, à terceira, por aí, pronto. Mas não, não foi assim. Pronto, para... Recapitulando um bocadinho, nós planeámos, eu fui ao centro de saúde, conversei com a pessoa da secretaria, referi o que é que pretendia e foi-me marcada uma consulta de planeamento familiar. Consulta é essa que correu muito bem, gostei muito da médica, foi muito simpática, no mesmo dia retirou-me o aparelho e pôs-me logo a tomar o iodafar e o falicil, que são dois comprimidos que, durante a gravidez, a grávida convém tomar. Ela, neste caso, pôs-me a tomar antes, que era para ir preparando o meu corpo, ok? O iodafar é a substância do iodo e o falicil, penso que é do ferro, se não estou em erro. Agora, fiquei assim um bocado baralhada, mas pronto, são dois medicamentos que acompanham-nos durante a gravidez toda e eu comecei a tomar antes da gravidez para ir preparando o meu corpo para receber um baby. E pronto. E mandou-me também fazer aquelas análises, as análises principais, não é? Para saber o meu tipo de sangue, para saber se eu tenho diabetes, para saber se eu tenho alguma doença como a SIDA, como hepatite, essas coisinhas assim, para saber como é que eu estou a nível de saúde, não é? Pronto, para saber essas coisinhas todas. Estava tudo bem. Depois mandou-me também fazer análises para saber se... Pronto, se eu era... Ai, acho que me borrei. Para saber se eu... Pronto, se eu sou imune à toxoplasmose, se não sou... Para quem não sabe, a toxoplasmose é... É um... Como é que eu ia te explicar? É um vírus? Não sei se pode chamar vírus ou não, mas... Vou dizer que é um vírus. Não me levem a mal, não quero estar a induzir em erro ninguém, mas... É transmitida através do xixi dos gatos. Há pessoas que são imunes, há pessoas que não são. Se vocês depois quiserem, depois também vos falo sobre a toxoplasmose e essas coisas todas. Pronto, mandam-me fazer aquelas analisinhas que é para ver o que é que eu posso comer, se há coisas que eu não posso comer, se eu posso estar em contacto com... ou não... Essas coisas todas assim. Pronto, tratei dessas coisinhas todas, fiz essas análises, ao sangue, à urina, com licença, essas coisinhas todas. Estou um bocado sem fogo. Tenho a precisar falar um bocado mais devagar, peço desculpa. Isto da gravidez. O meu fogo. Pronto. Resumindo e concluindo. Preparei o meu corpo e fui já adiantando análises e essas coisinhas assim. Ah, nessas análises, numa das urinas, ela também me mandou logo fazer de gravidez. Passado um mês de eu ter tirado o aparelho, sensivelmente. Pronto. Mas não. Não. Não está. Foi o meu primeiro negativo. Eu já estava à espera que desse negativo, nem estava muito ansiosa. Não. Nem sequer estava ansiosa. Já sabia que ia dar negativo, porque era praticamente impossível. O corpo precisa de se reorganizar todo, não é? Para... Pronto. Para receber o baby cá dentro. Nós. E essas coisas assim. Também me foi marcado um exame do Papa Nicolau, feito por essa mesma médica. Tive sorte. Por acaso, calhou-me sempre a mesma médica. Era uma médica espetacular. Pronto. Para ver se está tudo bem. Lá dentro. Essas coisinhas todas. Estava tudo bem. Também. O mês foi passando. O mês a seguir foi passando. Mais outro mês. Mais outro mês. Foram sensivelmente cinco meses a levar negativos constantemente. Eu já não sabia o que havia de fazer. Eu já nem sabia se o problema era meu. Se eu tinha algum problema. Às tantas, o homem também já não sabia se ele tinha algum problema. Já não sabíamos se algum de nós tinha problema. Se éramos os dois. O que era. Já não sabíamos de nada. E pronto. Saquei um aplicativo para me ajudar no período fértil. Há montes de aplicativos na Play Store do vosso telemóvel. Se quiserem, podem sacar. Se vocês tiverem mais ou menos consciência, por exemplo, que o vosso... Tô cansada. Peço desculpa. Que o vosso... Tô cansada e tá a mandar uma branca também. Pronto. Que o vosso... Nananã. É de 28 dias. Metem 28 dias. Escrevem lá que costuma durar 4 dias, por exemplo. E aquilo que depois dá-vos o vosso período fértil e vai-vos mandando notificações para o telemóvel que é para vocês fazerem o amor naquele dia e no dia a seguir e quantas probabilidades tem, etc, etc. Nós seguimos isso tudo. Mas... Tudo. Eu acho que nunca tinha feito tanto amor na minha vida como foi para fazer esta criança e ela nunca mais aparecia. Pronto. Até que ao fim de... Como eu disse há pouco, sensivelmente, 5 meses veio o meu tão esperado positivo. O nosso, aliás. E foi... Foi aquilo que se viu que eu já mostrei num vídeo anterior que foi... Pronto, enfim. Foi espetacular. Por isso, quem está a tentar engravidar tudo bem. Ok. É complicado. Há mulheres que não são tão complicadas. Isto depois também não tem só a ver connosco. Também pode ter a ver com eles. Ok? Mas... Não vale a pena estarem logo a estressar. Porquê que eu não engravizo? Não sei o que, não sei o que. Eu sei. Eu também estressei. Eu compreendo. É fácil falar. Mas... A verdade é que nenhum médico, se vocês são novos, não é? Se vocês têm, tipo, a minha idade e não sei o quê, nenhum médico vai ficar alarmado se vocês não conseguirem engravidar no primeiro ano, não sei se é no primeiro ano ou no primeiro ano e meio de andarem a tentar fazer o vosso bebê. Ok? Isto é só. Só é considerado que há qualquer coisa que não está bem após... Não quero estar a induzir em erro. Não quero mesmo estar a induzir em erro. Mas eu sei que é qualquer coisa que tem a ver com um ano ou oito meses. Mas é para mulheres que já são mais velhas. Ok? Tipo, a partir dos 35, se a mulher começa a tentar mais o seu marido fazerem o bebê e não conseguem ao fim de oito meses ou de um ano, uma coisa assim, não sei bem agora, mas pesquisarem na internet está lá com certeza a dizer. É que já é qualquer coisa que não está bem e o vosso médico ou obstetra, por quem tiverem a ser seguidas, é que vai reencaminhar-vos para a especialidade certa. Por isso, aqui está o vídeo acabou, não tenho mais nada a dizer, não vos chatei mais. Foi complicado, mas está cá, está cá, desesperei, chorei, me errei, fiz muita coisa, muita coisa mal, muita coisa boa, mas já está aqui, dentro da minha barriguita, se qualquer dia está cá fora e vou tentar misturar a barriga, não sei bem como, mas, para despedida, está aqui. e... besos. e... 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 O que é isso?